Boa noite, meus amigos, por volta de 18h30 aqui, nós estamos na cidade de São Luís do Paraitinga, às margens do rio do mesmo nome. O rio Paraitinga, esse rio Paraitinga, ele se junta com o rio Paraibuna e forma o rio Paraíba do Sul, que é uma das principais artérias fluviais, não só da região sudeste, como de todo o Brasil. Uma das regiões mais industrializadas do país. O Paraíba do Sul, que banha Taubaté, Guaratinguetá, Pindamonhangaba, São José dos Campos, Jacareí, no Rio de Janeiro, Barra Mansa, Volta Redonda, Campos dos Goitacazes e a foz dele é lá em São João da Barra, no litoral fluminense. Esse rio Paraitinga, que vocês estão vendo aqui, ele transbordou em 2010, inundando boa parte da parte central histórica da cidade. Boa parte da área colonial da cidade, da área histórica, ficou embaixo d'água. Ela foi quase que totalmente reconstruída. O casario colonial da cidade, como vocês estão vendo aí, é qualquer coisa de espetacular, belíssimo. Então, vejam aí um pouco da cidade de São Luís do Paraitinga, a chará da minha cidade, que eu sou de São Luís do Maranhão, conhece a minha chará, minha cidade chará, né? Então, está aí um pouco da cidade de São Luís do Paraitinga. Uma outra curiosidade sobre São Luís do Paraitinga, que vocês estão tendo a oportunidade de vislumbrar rapidamente aí, nessa cidade, ela é famosa pelos seus filhos ilustres. Aqui em São Luís do Paraitinga, nasceram Oswaldo Cruz, famoso médico-sanitarista, saneou o Rio de Janeiro na época do governo de Rodrigues Alves. E aqui também, em São Luís do Paraitinga, nasceu aquele que, para mim, foi o maior geógrafo do Brasil, nos deixou há mais ou menos uns quatro anos, que foi o professor Abissaber, né? Grande geógrafo, para mim, o maior de todos. Considero, inclusive, Abissaber maior até do que Milton Santos. Milton Santos foi excelente também, foi um grande geógrafo, reconhecido mundialmente, mas nas suas obras tem um viés muito ideológico, o que não acontece com as obras do professor Abissaber. Um grande abraço a todos e até mais.